Opa e aí gos, tudo bem? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E cara, eu trago aqui Clash com a Ale novamente Vamos voltar para as grandes batalhas, porque é o seguinte Pra você saber o que aconteceu aqui, você precisa deixar o like e se inscrever no canal Se inscreveu no canal já? Ah, então tá bom, não esquece de deixar o like, tá? E é o seguinte, eu passei e parei na 7, porém eu caí de novo, porque eu sou uma ranta Na verdade é que meu deck tá ruim, então eu tô começando a ler os comentários que vocês estão deixando Pra ver qual deck eu devo fazer E com isso eu tinha mais crédito e eu ganhei um bônus de 200 E eu quero comprar essa coisinha aqui Aqui tá falando 4 vezes barganha Mas aqui também tá dizendo que a oferta é limitada, uma única compra Eu pensei que dá pra comprar 4 vezes Mas aqui dá pra entender que se eu comprar uma vez eu vou ganhar 4 vezes Então, tecnicamente isso aqui é muito bom Eu espero que seja isso Tomara que eu não seja enganado Né? Bom, já já nós vamos abrir isso aqui E vamos torcer pra que venha lendária Vocês acham que vai vir lendária? Eu acho que vai vir lendária Quem acha que vai vir lendária? Digita bolinha e mãozinha pra cima nos comentários É E outra, tem o meu clã também, galera Eu voltei pro meu clã Só que isso aqui é mais diversão Não é algo Bom assim, sabe? Tipo, os player keys são bons Tem muito que entende pra caramba Tem muito que tá jogando com a sua segunda conta aqui Então é mais pra conversar Essas coisas demais Não é algo Entendeu? E eu tô me empenhando Eu dropei de arena Fiquei triste porque eu dropei de arena Eu fiquei triste Eu subi hoje Eu comecei a jogar, jogar, jogar E eu quase fui pra outra E comecei a dropar um monte Mas é com teto, né? Com teto da vida é assim Enfim É o seguinte Eu tô pensando Em fazer Mais Desafios valendo gemas Como vocês podem ver que eu tenho muitos Mas Eu tô vendo Eu tô vendo isso que eu vou fazer Vai depender de quantos likes esse vídeo pegar E eu vi que também tem esse evento aqui A novo 2x2 Rapaz, dá pra fazer umas coisas loucas aqui, né, mano? Ah, moleque Ah, e também não se esqueça De ir lá no meu Twitter Tirar uma print E ir lá no meu Twitter E mostrar que você deixou o like Ativou o sininho E é inscrito no canal, beleza? E daí no próximo vídeo Sai do manga manga aqui E eu falo de você aqui Beleza? E vamos lá Vamos Mostrar meu deck aqui pra vocês antes Ah, o tronco Mano do céu O tronco Todo mundo falou que essa aqui É uma das melhores cartas Eu não sabia E o cara falou Não, esse não é muito bom Eu falei Não, deve ser muito bom Mas eu vi que muita gente falou Que é uma das melhores cartas Muito obrigado aí Que ele tá me ajudando Montar um deck Eu coloquei esse carinha aqui Mas eu não gostei muito não Não gostei muito Eu não sei o que eu posso estar mudando aqui Eu vou estar lendo mais os comentários Pra ver O que eu posso estar fazendo Muitos também falaram que Esse bonecão aqui O cavaleiro é muito bom também Nível 8 Ele fica nível Profissional Nível 8 Nível 10 É, eu não sei Eu não entendi nada Porque eu Praticamente tô aprendendo agora Eu não sei se eu tiro o espelho Eu tô pensando em tirar o espelho E colocar outra carta Mas vamos lá Vamos pro que interessa Que é abrir isso aqui Ah, outra coisa Muitas vezes o cara perguntando Sky, o que que tá acontecendo Sua voz tá estranha É o seguinte Eu estou rouco Quando eu tô curando Eu vou aí gravar o vídeo E eu grito Às vezes Assim Aí quando eu grito Acontece isso Né, a voz vai ficar mais fraca E outra coisa Eu também tô com Aguarelho Tá mais complicado de falar Mas enfim Bora Pro que interessa Vamos Comprar isso aqui E ver se vai vir Quatro vezes E se vir quatro vezes Quantas lendárias Que vai vir Eu já vou vir aqui E já vou comprar Tá aqui o meu saldo Meu saldão Vamos comprar aqui Que eu tive que pagar Um lugar lá pra tudo Lá, né Que eu perdi lá Então, né Deu meio triste E vai vir Uh Oi Nossa, eu vi muito money Ô, louco Vamos torcer pra vir lendária Vamos torcer pra vir lendária Trinta e o gigantão Principal Ô, príncipe, irmão Agora pra aumentar o príncipe Eu guardo o príncipe Bárbaro de elite Nossa, o tanto Meu Jesus Trezentos e noventa e nove Rapaz, é boa essa carta, galera? Deixa nos comentários aí Acho que vai vir lendária Tá piscando Tá piscando Eu acho que vai vir lendária Vamos lá Lendária Que vai vir Ih Nossa senhora, mano O Spark Que falaram que é a pior carta que tem Essa aí Muita gente falou que é a pior Mas é uma lendária É isso que importa Nossa 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 Ô, gente Tem algo errado Mas é que fala que é quatro vezes Ou é quatro vezes de chance a mais Não entendi Não, mas tecnicamente valeu a pena Porque eu paguei preço disso aqui Ganhei isso aqui E isso aqui Então, tecnicamente Valeu muito a pena Se parar pra pensar Porque, ó Quinhentos Mais seiscentos e vinte Já dá dois mil Aí já vai dar Dois mil Dois mil Quatrocentos e vinte É, valeu a pena É quase sessenta e dois reais E noventa e nove Não, valeu a pena Não, valeu muito a pena Essa promoção Agora eu vou deixar aqui Guardado essa Me agir Agora eu tenho quinhentão Não Quinze mil Rapaz, saltou bala E eu tenho mais uma carta lendária E agora Eu não sei se eu uso O Esse Esse louco Esse louco aqui, ó Que eu tenho monte Tipo Eu não Ele parece ser bom Esse louco Eu vou já dar uma Palha Ele caiu pra isso E eu estornar aqui Eu gosto Esse aqui eu achei meio Sei lá, a galera falou Que não vale a pena ele Não é As melhores Falaram que é a pior Mas Dá pro gasto Mas ele gasta seis, né Ele gasta muito Já vou aumentar aqui Aumentando aqui Pra achar Bala esse nosso Bárbaro de elite Que eu acho que o Bárbaro de elite Vale sim a pena Estar colocando Nosso deck Porque, ó Ele tem bastante vida Ele dá bastante dano Não, ele dá bastante dano Dano por segunda É bastante E ele também Tem bastante vida E isso que ele tá nível Sete Mas Bom, eu vou guardar Esse resto de dinheirinho aqui Porque eu deixei ele aqui Eu Não Eu não sei Sabe Eu tô com medo de colocar aqui Você fala Essa carta é horrível É um lixo Não usa isso Mas eu já vou Testar ele aqui Pra mostrar pra vocês Que ele não é um lixo Ou ele é Não sei Vamos ver aqui É Não, não Vamos pra batalha Vamos testar isso aqui Em batalha É porque eu quero ver Se Realmente vale a pena E eu vou Eu vou gastar aqui Me julguem quem quiser Mas eu vou abrir aqui Pra ver o que vem Falaram que pode vir Carta lendária Vamos ver se vai vir Mais uma lendária Não veio Porcarinha nenhuma Eu gastei Gemas da tosse Já Não É Já vou deixar abrir O outro baú aqui E vamos pra batalha E vamos testar aqui Não as novas cartas Mas vocês vão ver Como eu melhorei E eu tenho que voltar Pra arena 7 Né gente É vergonhoso Subir e descer Acho que subir e descer É a pior coisa que existe Não sei vocês Mas eu quero ficar bom Nisso aqui Porque eu não ficava falando Que eu sou muito ruim Eu sou muito ruim mesmo Isso Isso eu sei que eu sou Isso Eu entendo Mas Eu tô aprendendo né Ninguém nasce sabendo Ah não Eu vou jogar isso aqui Mano Isso aqui é muito bom mesmo Realmente Eu não sei Eu acho que é bom Jogar isso aqui né Porque tipo Esse mago do gelo Ele é muito chato Ele ataca em área E caga pelado Aê brabo Aí ele fica lá Pei 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 Atacando em área lá Aí fica brabo Não dá certo Eu quero testar isso aqui ó Pra ver se ele é bom mesmo Vamos ver Se ele é bom mesmo Vamos esperar Vamos ver o que que ele tem Tá tramando aqui pra mim Eu posso destruir ele de outra maneira Eu gosto de fazer isso aqui ó Eu gosto de fazer isso aqui ó Vou mostrar pra vocês Tacar isso aqui Tacar dois barrilzinhos Eu gosto Não contava com esses esqueletos dele Certo Ok Vamos ver se o bárbaro é bom Sacou a bruxa ali Não sei se foi uma boa escolha que eu fiz Acho que não foi uma boa escolha Muitos estão falando que eu fiz coisa errada Que é Counter Não sei o que Não fala Faz Faz bruxa de golem Eu não sei Bruxa golem Eu não sei Nada que vocês estão falando Eu não sei o que fazer aqui Acho que isso aqui vai defender Ah Não sei o que fazer Vai Vai Vamos ganhar Vamos ganhar Não vamos ganhar isso aqui Já tá ganhando Vamos esperar aqui ó Vou esperar encher mais um ali Agora ataca isso aqui Junto com o rolamento O rolamento dá tempo de atrasar Essa turma E eu consigo Boa Ah moleque Ah moleque Tamo indo Tamo indo Tamo indo Tá vindo pro duelo Tá vindo pro duelo Eu vou fazer isso aqui ó Pra deixar esse cara mais pistola ainda Aí ele vai ficar meio que sem o que fazer Porque eu já vou vir atacar aqui ó Aí ele ataca essa coisa mano É muito chato Essas construções Como é que eu posso ser esse mago Vou ser esse mago Vou ser esse mago Isso aqui ó O cara tocou um golem Mano De 300 mil metros Tinha uma ideia já Vamos atacar isso aqui Aqui Vou atacar junto com as caveironas Porque se ele atacar mais caveira Minhas caveiras Não atacou caveira Atacou essas coisas gigantes Essas coisas horríveis Cara eu tenho que parar esse golem Eu tenho que parar esse golem Porque senão vai azedar pro meu lado Senão vai azedar pro meu lado Mano Eu não sei o que fazer galera Me ajuda Pelo amor de Deus Taca isso aqui Não Taca isso aqui Taca isso aqui Taca isso aqui Não ele não vai derrubar ali Não ele vai derrubar assim Ele vai derrubar assim Não 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 Ferrou Ferrou Vamos atacar isso aqui aqui Vamos ruxar Vamos ruxar galera Vamos ruxar Puxa 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 que dá bom Puxa que dá bom Vai Ai Que aflição Pega isso aqui Não Não É eu prefiro usar o balão Realmente É Balão Eu gosto de usar o balão Não sei por que Mas eu não sei o que eu posso estar melhor Com certeza eu posso estar fazendo coisa muito melhor aqui Mas eu sou burro e não sei Prova É Com a certeza Falaram pra eu fazer Golem Com Com a bruxa Essa aqui Essa aqui Eu acho que é isso Que eles falaram Mas eu não sei o que eu coloco Eu coloco só esses dois E pronto Eu tenho o deck perfeito Mas enfim Galera Eu espero que vocês tenham gostado O objetivo desse vídeo Era mais abrir Isso aqui E ver O que vinha Beleza E até que vem Uma coisa legal Vem uma carta Não é das melhores Mas é melhor que nada Vou esperar vir uma outra promoção Aí E claro Se você quer que eu traga um vídeo De batalha 2v2 Cara Deixa o like aí Pra eu estar fazendo uma batalha 2v2 Porque agora eu vou voltar A jogar aqui Pra pegar Arena 8 7 Pra gravar mais Eu queria pegar 8 Então eu vou tentar ruxar hoje E ver até onde eu consigo chegar Beleza? Muito obrigado Se vocês assistiram Até aqui Um grande abraço Do Sky Gameplay E a Vamos lá Vamos mandar um salve aqui Já vamos mandar um salve aqui Dessa vez eu vou mandar um Umzinho Porque eu tô triste Eu quero mais gente lá no meu Twitter Mandando print essas coisas Quando não tiver mais gente Eu vou ficar mandando um salve só Não vou mandar três não Beleza? Então se tem Twitter Vai lá Manda print Fala Tá aqui ó Eu sou a print Eu sou o filho da mãe Então eu vou mandar aqui um salve Pro Marcelo Salve Marcelo Muito obrigado Por fazer parte dessa família aqui Ai meu Deus Um grande abraço E até o próximo vídeo Falou